Emílio e Viviane, vocês são dois participantes, dois jogadores maravilhosos. O Emílio, aquele sujeito que a gente olha, vai com a cara logo, de cara, gente boa. A Viviane, que no começo meio que se escondeu, ficou sentindo a temperatura, ficou esperando as primeiras semanas passarem, e ela encolme, sem ir ao paredão, uma tática bacana. E a gente foi conhecendo aos poucos também que, por trás de uma aparente futilidade, tem uma pessoa que se conhece, que sabe o que quer para ela mesma. Muito bacana. O Emílio chegou a chocar algumas pessoas com a sua honestidade, que foi talvez o jogador mais honesto de todas as edições do Big Brother. Fazia questão de dizer para cada um o seu voto. Assim como a Viviane... Ah, eu podia ficar falando horas de vocês. Viviane, está com a mala pronta? Estou. Então pode desfazer, porque o Emílio foi eliminado com 76% dos votos. Calma, 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 calma. Calma, Vi. Calma, Vi. Calma, Vi. Com os amigos. Valeu aí o comentário aí. É com o suerte. Boa, muita suerte para você aí. Valeu. Legal. Valeu. Fica com Deus. Valeu, meu Henrique. Boa sorte, meu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero liberdade, dignidade e união. É mesmo? Boa sorte, meu Deus, 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 meu Vamos aplaudir com muito carinho, Zagaia! Grande Emílio!